Com vocês, o artista mais esperado da noite, Pedro Coutinho! O artista mais esperado da noite, Pedro Coutinho! O artista mais esperado da noite, Pedro Coutinho! A minha felicidade é o treinário das casas Bahia! É forte! É forte! A minha felicidade é o treinário das casas Bahia! A minha felicidade é o treinário das casas Bahia! A minha felicidade é o treinário das casas Bahia! A minha felicidade é o treinário das casas Bahia! A minha felicidade é o treinário das casas Bahia! A minha felicidade é o treinário das casas Bahia! As casas Bahia! A minha felicidade é o treinário das casas Bahia!